A China se tem esforçado, é o máximo para prover os insumos a México em um curto tempo, enfrentando, assim, a amistade fraternal de ajuda mutua entre ambas naciones. China e México são bons amigos e sócios. Em os dias mais difíceis para a China, debido à epidemia, o governo e a sociedade de México nos brindaram seu valioso apoio e solidariedade. Nunca jamais ouvidaremos. Dijo o embajador, nunca olvidaremos que México estuvo cerca de China quando começou esta pandemia. E hoje dizemos, pois México tampouco vai olvidar nunca que quando necessitamos apoio, vocês estiveram perto. Isso sim conta. Música 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 Música